Lá está ela, a amarelinha, linda e objeto de desejo de todos os brasileiros. Há poucas mudanças na camisa de 2014, principalmente com uma gola retroverde, combinando com um detalhe na manga, na parte de dentro, perto da gola, há uma versão diferente do canarinho, que já vem fazendo parte da camisa da seleção há alguns anos. Essa gola, detalhe em V, foi a maior modificação da camiseta. Nos últimos anos, ou tinha a gola tipo polo, ou era uma gola V mais fechada, não tão aberta assim como essa. Nesta loja, a camisa já está disponível, tanto na versão masculina como na feminina. A expectativa dos lojistas é que nos próximos meses as vendas cresçam consideravelmente, principalmente pelo fato da Copa ser no nosso país. Esse ano é um ano muito bom para quem trabalha com essa parte do comércio. Não só em relação aos esportes, mas também cadernos, bonés, todo tipo de material que remete à Copa vai ter uma venda maior esse ano. Esperamos isso, né? A gente planeja dar muita atenção para essa parte. As pessoas vão procurar um pouquinho mais para frente as camisetas, bola e outros produtos também da Copa. Bonés, bolsas, mochilas. E a gente está se preparando desde o ano passado para poder atender o nosso público. Nos últimos anos, o pessoal sempre vai atrás de camisetas da Copa do Mundo. Não só do Brasil, mas de outros times também. Mas a principal é a amarelinha, né? Sempre na época da Copa a procura é muito grande. Às vezes a pessoa pode deixar para a última hora e acabar ficando sem. Então é bom já ir garantindo. Quando estiver chegando mais próximo, tentar conseguir a sua. Além da camisa oficial, as lojas também disponibilizam outros produtos referentes à Copa. E camisas alternativas, como esta do Neymar. De acordo com o comerciante Sandro, o importante é entrar no clima e torcer muito pela seleção. A seleção que está lá, nosso país, sendo aqui no Brasil, dá um ânimo maior, uma alegria maior. E se a gente for campeão, então, alegria. Outro produto que também deve ter recorde de vendas, ainda não está disponível em Andradas. É a bola oficial, denominada de brazuca. Apesar de não ter na cidade, esse grupo de meninos pode ser considerado de sorte. Eles já têm o produto que foi adquirido nos grandes centros. A garotada reconhece o valor da bola, brincam com ela e também tem cuidados especiais para não estragá-la. Fiquei muito feliz, vou jogar bastante com ela, não vou estragar ela nunca, até quando eu crescer. É, porque eu pedi de Natal. Fiquei muito feliz e... não tem jeito de explicar, fiquei muito, muito, muito feliz. Ah, fiquei muito feliz, porque poucas crianças têm. A brazuca é a primeira bola batizada por uma nação. Foi inspirada nas cores e na cultura do Brasil. Desenvolvida para o futebol de campo, combina durabilidade e alto desempenho. Foi aprovada pela FIFA e vai rolar nos gramados brasileiros durante os Jogos do Mundial. Em breve, o produto deve estar à venda nas lojas de Andradas. Nós ainda não temos a brazuca, mas estamos providenciando já para consegui-la. Já no final do ano, já tinha muita gente procurando aqui. Infelizmente, a gente não tinha conseguido ainda, mas para os próximos meses já vamos estar vendendo também.